Em todo o Brasil, hoje é comemorado o Dia de Finados, dia em que muitos religiosos fazem homenagens a parentes e amigos que já se foram. Esse ano, em Nova Friburgo, a expectativa é de que passem mais de 10 mil pessoas pelos cinco cemitérios públicos do município. O principal cemitério de Nova Friburgo, o São João Batista, estava com um grande movimento logo pela manhã. Parentes e amigos vieram prestar homenagem aos entes que já foram. É porque os entes queridos são tudo pra gente, né? Eles deixam marcas lindas, deixam marcas de saudade e agora esse dia é um dia da gente vir prestar homenagem. Embora a gente possa prestar homenagem todos os dias a eles, porque eles partem pro outro lado da vida, mas eles estão sempre no coração da gente. Mas esse dia é um dia especial, porque segundo a doutrina espírita, os espíritos vêm receber essa homenagem. A importância é que a gente não deve esquecer as pessoas que a gente ama, né? Então eu acho muito importante vir aqui todo dia dois pra lembrar. Se eles estiverem onde eles estiverem, tá vendo que a gente tá aqui homenageando. Os visitantes também aproveitam esse dia para limpar os túmulos, mas muitos, infelizmente, não têm a manutenção periódica. E para ajudar na prevenção ao mosquito da dengue, a Cruz Vermelha montou uma campanha em todos os cemitérios da cidade. É um trabalho da Cruz Vermelha Brasileira, junto com a Federação Internacional da Cruz Vermelha, que trouxe uma campanha para todo o Brasil. Uma campanha que a Cruz Vermelha está fazendo no Brasil inteiro. E aqui na cidade de Nova Friburgo, nós estamos fazendo hoje, no dia de finados, um trabalho de prevenção aqui nos cemitérios com os vasos de água. Já encontramos mais de 70 focos que já foram retirados. E estamos fazendo também a distribuição do repelente para idosos e gestantes. É uma doação da Cruz Vermelha Brasileira, juntamente com a Federação, para essas pessoas. E muito importante nesse verão é esse trabalho de conscientização, de prevenção. Estamos distribuindo panfletos, tudo isso para conscientizar a população, que é muito importante a gente se prevenir. Obrigado.